Olá, meus amigos. Reconhecem estas fotos aqui ao lado? Pois é verdade, são as fotos vencedoras da crítica fotográfica e trago novidades sobre isso hoje. Bem, alguns de vós pensavam que eu já me tinha esquecido desta rubrica. Tal não é verdade. O que aconteceu é que estamos em período de verão. Há muitos casamentos, existem muitos eventos e muito trabalho fotográfico como consequência disso. E, como tal, fui obrigado a fazer aqui uma pequena pausa na crítica fotográfica. Para além disso, também estou a preparar um novo projeto, o Conversa de Fotógrafos, o podcast que também já aqui falei. Em breve treverei novidades sobre isso. Mas aquilo que eu vos quero dizer é que a crítica fotográfica é para continuar. Eu já tenho alguns de vocês que me contactaram por mail ou por mensagem do Facebook e que estavam preocupados se não iria haver mais. Quero-vos garantir que isto é para continuar. Já tenho alguns mails com algumas fotos vossas. Vou dar aqui mais uma semana para me chegar mais algumas fotos. E, a partir de agora, aquilo que eu farei é... Abrirei, durante o mês corrente, a hipótese das pessoas enviarem para o mail que há de estar aqui em baixo. Em que vocês podem enviar as vossas fotos para a crítica fotográfica. E eu, na primeira semana do mês a seguir, então, lançarei o vídeo da crítica fotográfica. É esse o meu compromisso para convosco. As fotos que vocês veem aqui são as fotos dos vencedores que serão enviadas nos próximos dias. Pelo que, se vocês são os contemplados, podem esperar para quem está em Portugal receber nos próximos dias a vossa foto. Para quem está fora de Portugal, isso provavelmente demorará um pouco mais. As fotos que vocês aqui veem estão exatamente como aquilo que me foi enviado. Eu quis, propositadamente, imprimir as fotos assim. As fotos são vossas, não são minhas. Eu não tenho nada que estar a alterar a cor ou o tratamento que vocês dão às fotografias. A única exceção disso é aqui a foto do Hugo Vilar que eu combinei com ele que iria dar um pouco de tratamento. Mas a única coisa que eu fiz foi um bocadinho de redução do ruído porque a foto tinha um bocadinho de grão a mais. E, como tal, de resto, a cor, o enquadramento está exatamente como vocês me mandaram as fotos. A única coisa que eu fiz foi preparar o fecheiro para impressão e o que isto quer dizer é preparar o fecheiro de forma a que tenham 300 dpi's para o tamanho que a foto foi impressa. Mas isso é uma coisa que eu vos trarei também no outro vídeo como é que vocês irão preparar os vossos fecheiros para impressão. Agora, aquilo que eu vos quero garantir é que a análise fotográfica está para continuar. Fico a guardar as vossas fotos. Lembrem-se, três fotos cada pessoa para o e-mail e as três pessoas que mais me cativarem eu irei analisar as suas fotos. Muito obrigado por ajudarem o canal com a divulgação do trabalho fotográfico. Espero continuar com o vosso apoio. Se gostaram, por favor, partilhem e subscrevam o canal. Até uma próxima!